Nani, tudo bom, Nani? Eu tive Covid há 14 dias, mas sem sintomas nenhum. Fui fazer o antígeno e deu positivo, que pode ser. Será que ainda estou transmitindo? Pode ser, pode ser que você esteja transmitindo ou pode ser que você não esteja transmitindo e foi detectado somente o antígeno, entendeu? Porque tem muita gente, às vezes, com dois meses de Covid assintomático e sem alterações, por assim dizer, no exame de sangue e tudo mais, que não tem a doença em atividade, mas que não testam positivos. Isso pode acontecer, é mais raro, mas acontece. Então, na dúvida, é melhor você continuar mantendo o distanciamento e repetir esse exame em 7 dias. Agora, o que que acontece? Você teve Covid, como é que você sabe que teve Covid? Porque você foi fazer o... é porque realmente está um pouco confuso aqui, né? Você teve Covid há 14 dias. Como é que você soube que você teve Covid se você estava sem sintomas? Então, você deve ter feito um teste. Eu acredito que sim, né? Por rotina, você fez um teste rápido e tal e deu positivo lá. Aí você fez, 14 dias após, novamente o teste e deu positivo de novo, né? Lembrando que o Covid, ele realmente, para a pessoa ficar totalmente livre dele, demora pelo menos uns 21 dias, que é todo o processo de resposta imunológica, né? De um paciente saudável que se recupera do Covid. Então, a gente tem a primeira fase da resposta imunológica, que é a fase inata e depois a fase adaptativa. Então, até nós chegarmos na produção dos anticorpos da classe IgG, que são chamados anticorpos bloqueadores, demoram mais ou menos 21 dias. Então, eu orientaria que você repetisse esse exame 21 dias após e depois 30 dias após, para a gente ver se esse antígeno permanece, tá bom? Eu espero que seja esse cenário. Você fez a primeira vez, deu positivo 14 dias após, fez a segunda vez, continuou dando positivo. Isso pode indicar, sim, uma infecção latente, assintomática e que pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Até nós termos certeza absoluta se seria somente detecção de antígeno de forma isolada ou qualquer outra coisa. Tá bom, né? Um abraço para você. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto